Lá vem as bolhas São bolhas tirando, tirando e pingando Pingando em meu teto pra me incomodar Lá vem as bolhas perplexas da espuma Perplexas de ódio e da condenação E cada loucura que a mente me arruma Invade a minha casa e o meu coração Saem de dentro de uma caixinha De uma caixinha contendo sabão Saem de dentro de uma caixinha De uma caixinha contendo sabão Lá vem as bolhas da minha censura Trazidas por bolhas de mal registrar As bolhas torpulham no meio da rua E elas me encascam Não posso falar Saem de dentro de uma caixinha Saem de dentro de uma caixinha De uma caixinha contendo sabão Saem de dentro de uma caixinha De uma caixinha contendo sabão Saem de dentro de uma caixinha Vem as bolhas Vem as bolhas As bolhas As bolhas As bolhas Saem de dentro de uma caixinha De uma caixinha contendo sabão Saem de dentro de uma caixinha De uma caixinha contendo sabão Saem de dentro de uma caixinha contendo sabão Saem de dentro de uma caixinha contendo sabão A CIDADE NO BRASIL